Vamos ao nosso papo com o mentor Dany Timani. Dany Timani, eu queria entender a sua dissertação quando dizia que o trabalho que tem sido feito pela Secretaria para que este jovem, então alcance o famoso sucesso, está a ser lento. O que seria estar a ser lento? Quando você está no lugar de destaque, você precisa arrastar massas não só por aquilo que você faz, não porque eu te dei água, não porque eu te dei terra, não porque eu te dei oportunidade, mas também de como eu penso e de como eu quero que a juventude pense. Sabes, impactar uma juventude, nós precisamos de referências, não só na música, não só apresentadores, não só no entendimento, não. Nós precisamos de referência na política. Quando falamos de referência, nós falamos de quem nos representa, quem pensa como nós pensamos. Porque, ah, sabe Júlio, você nunca ouviu uma música e você disse contigo mesmo, Poxa, é tudo o que eu gostaria de ter dito. Esta pessoa conseguiu tirar o que este homem está a pensar. Às vezes, quando eu gosto de rap, há rap que você escuta, você diz, ah, mano, isso é tudo o que eu gostaria de ter dito a alguém. Então, este líder dos jovens, precisa ser referência, ser mentor, porque tem você ser conhecido, porque está no lugar de destaque. E tem você ser conhecido. Mano, ele tem que ter, por exemplo, a capacidade, tem que fazer comícios com jovens. That's the first of all. Tell me your plan. Diga-me qual é o teu plano. Diga-me qual é o teu projeto. Eu não estou a falar de ir para a TV, pai. Eu não estou a falar de ir para a TV, reunir um grupinho de pessoas, e depois chamar os teus amigos blogueiros para postarem isso. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar de você ter a capacidade de nos meter na praça da independência para nós irmos te ouvir. Eu estou a falar de você ter a capacidade de ir fechar um pavilhão de estrela vermelha ou num campo do estado de desempeito, meter lá jovens e falar, projetarmos como é que nós podemos desenvolver. Este país só vai desenvolver nas mãos de quem tem energia, que são jovens. Então, por isso que eu digo, está lento, não disse o que não está a fazer. Está lento. Precisamos de barulhos, precisamos de nos encontrar, precisamos de sentar, precisamos de traçar planos, precisamos de desenhar projetos. Mas como é que nós podemos... A independência foi mesmo há quantos anos atrás? Estamos a falar agora no ano de 2021, a caminho dos 46. A caminho dos 46 anos de idade. Mas, juro, você... De independência, assim que é. Quantos anos? 46 de independência. 46? Você ainda não tem uma nova cidade? Você ainda está com a cidade-museu de Lourenço Marques? Você ainda está com Lourenço Marques? Essa nossa cidade é um museu, é uma cidade histórica. Precisamos de uma nova cidade. Eu, jovem da minha idade, você para comprar uma fleta aqui na cidade, nem guarda-roupa tem. Ou se você tem guarda-roupa, é um quarto, um quarto pequenino, que só cabe cama. Mano, em que tempo estamos? Em que século nós estamos? Mas este projeto...